Opa, temos corda. Vou fazer alguma coisa com corda. Prego. Preciso de tauba. Isso é tauba? Não. Isso é tauba. Isso é tauba. Isso é tauba. Não, isso não é tauba. O que eu fiz aqui? Eu fiz um tapete. Burrice, eu não... O que é isso? Cachorro, me ajude. Bomba de chimarrão. Ah, que legal. Fiz uma corda. Preciso de tauba. Cachorro, faça alguma coisa de útil. Se fodeu. Não faço ideia do que fazer e nem como fazer. Mas é um jogo bonitinho.